De braços abertos Em cima do monte Esperando você Que chega sofrido Abraça o sorriso Vem me conhecer Olhe o sol, olhe o mar Com o tempo e daqui Venha namorar As belezas do rio É o remédio perfeito Não se encontra em qualquer lugar Não Olhe o sol, olhe o mar Com o tempo e daqui Venha namorar As belezas do rio É o remédio perfeito Não se encontra em qualquer lugar Não Vem Vem pra mim Sou Cristo Vem Sou melhor amigo De braços abertos A te aguardar Vem Vem pra mim Vem pra mim Sou Cristo Vem Sou melhor amigo Não importa de onde Sempre bem-vindo serás Sou o ombro amigo Sou o ombro amigo Se eu fudo Sou Cristo A paz de viver Devolvo o sorriso Pra todos que um dia Quer me conhecer Olhe o sol Olhe o mar Contemple e daqui Venha namorar As belezas do rio É o remédio perfeito Não se encontra em qualquer lugar Não Olhe o sol Olhe o mar Contemple e daqui Venha namorar As belezas do rio É o remédio perfeito Não se encontra em qualquer lugar Não Vem Vem pra mim Sou Cristo Vem Sou melhor amigo De braços abertos A te aguardar Vem 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 pra mim Sou Cristo Se vem Sou melhor amigo Não importa de onde Sempre bem-vindo serás Vem 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 pra mim Sou Cristo Vem Sou melhor amigo Não importa de onde Sempre bem-vindo será Vem 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 Obrigado.